Os jogadores estavam com um Bárbaro, um sorcedor do fogo e um ladrão que só tinha a perícia de furtividade e a aventura toda era regra de pesquisa e tudo mais. Você sabe como foi que eles passaram na aventura, né? Que o Bárbaro tinha um ranking de linguística porque ele queria aprender Goblin para poder xingar os Obi-Goblins porque ele tinha ódio deles. Por causa desse ranking, ele era o único que podia fazer o teste de pesquisa e tava o Bárbaro lá fazer as pesquisas. Fazer fichário dos livros. Conan the librarian Pod Keepers, na trilha da aventura. Boa noite, Guardiões. Estamos começando mais um Pod Keepers na trilha da aventura. Eu sou o Max, o seu apresentador não favorito. Não é minha classe favorita também. E hoje nós vamos falar sobre a Pathfinder Society e o jogo organizado. Hoje comigo nós temos, pra variar, o Herbert. Oi. O Caio. Oi, pessoal. Hoje a gente vai interrogar o Herbert, na verdade. Não é podcast. Estefan. É, pessoal. Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Antes da gente começar o nosso assunto principal, a gente vai fazer as nossas recomendações da semana. Então, Caio, começa aí. É uma recomendação um pouco velha. É um anime já meio antigo, né? Mas eu comecei a ler agora, que é o Boku no Hero Academy, ou em inglês, né? My Hero Academy. É um anime shounen, bem basiquinho assim, mas ele é muito bem animado, né? A animação é muito bem feita e tal. O traço é muito bom. E ele é uma espécie de sátira de heróis americanos, mas colegial japonês. Então ele pega esses dois gêneros, né? De colegial japonês, mais horas americanos e mistura numa coisa só. É bem legal, é bem interessante e dá pra jogar RPG facilmente desse anime usando sistemas de heroes, né? É, Bert, faça pra nós os lançamentos do mês da Paizo. E é que esse mês os lançamentos foram fortes. Tivemos um novo bestiário lançado nesse mês. Bestiário 666. É que eles fizeram uma propaganda, que é o sexto bestiário, aí lotaram 666. E o 666 primeiro realmente fez muito juiz, né? Que temos vários demon lords, vários arquidévios, os 4 cavalheiros, apocalipse, os 4 cavalos. Só a galera do bem. Só tem o pessoal Ivo ou tem a galera boazinha também? Tem uns imperial lords aqui pra disfarçar, mas tivemos várias complementações de raças malignas que não tinham criaturas de Serra e Alto. Toda uma família nova de gosmas, que são os blights, corrupções do terreno, que ganharam vida e se tornaram entidades malignas, inteligentes. Tipo, blight do deserto, ou blight do gelo, ou blight do esgoto. Outros sabores do arco-íris. Temos Grit World Ones. Tem couture? Não, couture eu já tenho. Ah, já tinha. Os cajus. Temos o crampus pra fazer aquela aventura especial de Natal. Temos monstros americanos com uma alchorona e uma pinguari. Ah, é? Que legal. Moccoli e Mbembe também. Wild Hunt, que é uma série de fadas de nível altíssimo. Os lords esquilipotes que não existiam antes. Várias famílias de monstros mesmo que ganharam as suas atualizações e alguns monstros que tinham saído de Venturi Path e não tinham aparecido ainda. Só agora que o Vermileck saiu em um blestiário. Nossa, só agora? Cacete. Só agora. Apareceram novas tropas. As tropas de Goblin, tropas de cutistas. Monstros que apareceram lá em Strangetinkis com uma Tessa Wibra. E tem as raças novas, né? Que é o Hogaru, uma versão da Kitsune só que Lobo. É um lobo humanoide que pode virar um lobo, mas é uma raça de jogador. A Nayara, que é uma fada da água. Nayara é uma amiga minha. Oi Nayara, você tá vindo aqui? É Nayade. Nayara não, Nayade. Ah, vai ser a Nayara a partir de agora, cara. Depois de hoje eu tô vindo ali do Nayara. Cara, é o nosso problema que a gente tem com alguns nomes nos Adventures Paths de Pathfinder. A gente nunca vai esquecer mais de calcira justa. Jamais. Ô, vocês nunca viram I My Vagina? Eu só não lembro. A gente quer conhecer. Todo mundo fica fazendo piada que os varizianos todos são cheios de varizos. E também saiu Player Companion, que é o Heroes of the Darklands, que já é preparando para Adventure Path, Iron Fang e Vazion também, adaptando os heróis para os jogos nas Terras Escuras, que é Underdark de Golarion, mas nós chamamos Deathland. Os direitos autorais não nos processaram. E aí tem várias coisas para personagens subterrâneos. Um arquétipo de vigilante, de elfo. Nossa identidade vigilante, você é um drogo. É um kineticista que controla a radiação. Várias coisas interessantes mesmo para personagens que não são do mundo subterrâneo. Tem a terceira parte de Iron Fang e V. Saiu mais alguma coisa? A história em quadrinhos da saga World Escape, que chega o último número, que tá muito massa. Kira encontra com Mordred. Na terceira parte, eu acabei de ler. Para variar, Mordred dá uma traição ferrenha em Kira. Spoiler. Ops. Mas tá massa, que é o encontro dos icônicos com vários personagens da Velha Guarda. Vai aparecer Tarzan no último número. E só um romance, Gears of Fate, o novo romance da linha Pathfinder Tales, que solta mais rápido que consegue ler, que é sobre um cavaleiro de Almedaille, que se aventureira com uma sacerdotisa gnoma da deusa das engrenagens. Isso deve ser bizarro. Ah, toda vez que aparece gnoma é uma parte massa, interessante. É sempre divertido. A minha recomendação é 7th Sea ou Sétimo Mar. Eu e o Peppa estamos jogando com um dos nossos gêmeos mais escondidos, que é o Guido. E eu curti muito o sistema de criação de personagem, descrição do mundo, mecânica de jogo mesmo. E a última recomendação hoje é do Stefan. Bom, a minha recomendação é que recentemente eu estava jogando novamente Fallout New Vegas. Fallout é uma série de jogos que se passam num mundo pós-apocalíptico, nos Estados Unidos, pós uma grande guerra nuclear. E você toma parte de um explorador desse mundo, né? Você conhecer os lugares, as terras devastadas. E o New Vegas, ele tem um approach meio cowboy, né? Porque já que é mais nas terras de Las Vegas mesmo, né? O deserto ali perto. Então tem uma ideia meio de cowboy, de vingança, justiça com as próprias mãos, como você preferir. É, eu recomendo bastante. É um jogo de RPG, mais um jogo de FPS. Então pós-apocalíptico, de sobrevivência. Como seria um Brasil pós-apocalíptico? Sempre é os Estados Unidos, né? Ele nunca vê os outros países. Eu não sei se o brasileiro sobreviveria. Em alguns lugares do Brasil as pessoas não iam nem notar, né? Exatamente. Eu acho que o maior problema, tanto zumbi quanto pós-apocalíptico no Brasil, é que no Brasil não tem tanta arma, assim, que lá nos Estados Unidos. Nenhum lugar do mundo tem, né? Aí não tem opção de jogador. Ah, é, putz, tô aqui no banheiro, nossa, tem uma 12 aqui. Não seria a mesma coisa no Brasil. Eu sou sobreviver os traficantes, né? Exato. Exatamente. Antes de dizer o que é Pathfinder Society, é bom a gente lembrar o que é um jogo organizado, né? Pelo que eu aprendi da história do jogo organizado, isso começou já muitos anos antes, anos 80, quando começou o RPG. Lá nos Estados Unidos o pessoal se muda muito, né? Não é como aqui que o pessoal tende a ficar muito na cidade dos pais. Só hoje em dia, que mais recentemente está mudando, que as pessoas estão se mudando mais frequentemente. Um grupo de RPG, tinha gente que não conseguia ficar numa campanha inteira, né? Então eles começaram a fazer organizações que funcionavam no país inteiro e aí jogavam as mesmas aventuras e você podia jogar uma mesa na Califórnia e no outro mês jogar numa mesa em Nova York. E aí começaram a surgir as organizações como a RPGA, que até teve suplementos próprios de Forgotten Realms, de Greyhawk também, onde tinham aventuras próprias só pra eles jogarem. Os jogadores se cadastravam, assim, o mais parecido que a gente tem aqui no Brasil com os campeonatos de média, que você tinha seu número de inscrição, seu ranking funcionava em qualquer cidade do Brasil que você fosse e tudo mais. E aí essa coisa foi evoluindo. Na quarta edição, teve o D&D Encounters, que chegou a ser jogado aqui também no Brasil. E quando a Paizo começou o Pathfinder RPG, ela quis fazer o cenário de RPG organizado dela, acabou sendo a Pathfinder Society. Existem outros RPGs organizados que não é nem o D&D, nem o da Pathfinder, mas são meio raros. Chegou a ter de storytelling, chegou a ter até um RPG organizado que usava as regras do D&D, mas não era produzido pela própria TSR, depois da Wizards e hoje em dia arrasa. Mas, hoje em dia, no mundo, eu diria que os principais mesmo são D&D Encounters e a Pathfinder Society. Mas como funciona um jogo organizado na prática? Existem aventuras que são jogadas geralmente numa tarde, por exemplo, na Pathfinder Society são entre 4 e 6 horas, no máximo. E você joga aquela aventura, você ganha um crédito, que hoje em dia é feito pela internet, que o mestre dá um report dizendo que você jogou aquela aventura e tem uma série de perguntas sobre se o personagem morreu, quanto dinheiro você ganhou. Na Pathfinder Society cada aventura vale um XP, cada 3 XP você passa de nível. Não precisa muito dizer quanto XP você ganhou, mas no D&D Encounters eu não sei como é que funciona. Você ganha também uma ficha de crônica que você anexa o personagem, que tem os dados mais ou menos do que aconteceu na aventura para você, anexa o personagem e aí você pode jogar em outra mesa em qualquer lugar do país e ganhando novas fichas de crônica. Você vai subindo de nível com o seu personagem como se estivesse numa campanha normal, só que você não precisa estar jogando com o mesmo mestre, com o mesmo grupo, na mesma cidade. Isso facilita muito a vida de quem não tem tempo para uma campanha fixa, por exemplo. Quem só pode jogar em 3 meses? Aparece lá numa mesa da Pathfinder Society, joga e aparece de novo depois de 3 meses sem problema nenhum, porque o personagem não fica vinculado ao grupo, nem ao mestre. É vinculado a uma campanha, a aventura que ele estava jogando? Não, porque geralmente a aventura termina no mesmo dia, então você terminou aquela aventura. Conheço esse conceito de começar e terminar no mesmo dia. É bizarro. Eu também demorei a me acostumar. Claro, tem sagas, por exemplo, uma aventura em 3 partes que você pode jogar fora de ordem, mas esse é o mal da Pathfinder Society. Se você joga pouco e não tem opção de escolher muita aventura, porque os mestres geralmente organizam na ordem, aí você pula 3 meses e você está acompanhando a história mais ou menos bem cortadinha. Você pode até jogar fora de ordem, tipo jogar uma aventura da temporada 7 e depois jogar uma aventura da temporada 1 e fica parecendo que você é um viajante no tempo. Mas pelo menos você joga, tem a sensação de acompanhar a saga, você fica sabendo os acontecimentos da temporada, mais ou menos até uma história. As pessoas no mundo todo estão jogando, estão discutindo. Claro, aqui no Brasil a gente não enxerga muito, mas nos Estados Unidos toda loja RPG tem um cronograma de aventuras da Pathfinder Society para serem jogadas. As pessoas discutem nos fóruns, os rumores da história que vai acontecer e tudo mais. Dentro do cenário de Golario, existe a Pathfinder Society enquanto uma organização. Como que é a história dela? Como que funciona essa questão da Pathfinder Society dentro do cenário? Pathfinder Society é uma organização com sede em Absalom, que é a cidade no centro do mundo, equivalente a Roma no cenário de Golario, cidade criada por Arodem. A Sociedade dos Bravadores, como a gente traduz, começou com um clube de cavaleiros aventureiros. Sabe aqueles clubes ingleses de pessoas... Ah, eu vou fazer uma exploração na África e descobrir a Nascente do Nilo para o meu trabalho e conclusão de curso e aí eu vou expor aqui minhas aventuras entre os... Para quem não conhece, por favor, leia Volta ao Mundo em 80 dias. Exatamente. Os membros dessa organização começaram a perceber que certos segredos do cenário tinham um alinhamento um tanto quanto estranho. começaram a pesquisar mais e se dedicar a descobrir esses segredos e aí começaram a se dedicar realmente a procurar o passado perdido de Golario, que é um mundo muito cheio de segredos no passado, que a história está muito mal contada e existem males antigos e coisas que, se não forem cuidadas, vão causar muitos problemas. Então, eles meio que se tornaram uma guilda de aventureiros que pesquisa pelo mundo segredos antigos e protege a população desses segredos. A gente gosta de brincar que é uma guilda de Indiana Jones. Um bando de Indiana Jones fica sabendo de perigos ou segredos antigos e vai lá desvendar e recuperar antes de cair em mãos erradas. Essa ideia parece que vem um pouco na aventura do Rise of the Rooney Lords, que você tem a ideia de um mal antigo que está para voltar. Como o nome do sistema é Pathfinder, eles cogitaram até que todo aventureiro fosse um membro da Pathfinder Society, mas depois voltaram atrás para não limitar muito todo o personagem, seja deterministicamente esse background única apenas e tudo mais. E aí, a Pathfinder Society acabou sendo um cenário à parte. Tanto é que você está vendo na Starfinder muito mais marquétipo de todo aventureiro é um membro da Starfinder Society que não teve no Pathfinder, por exemplo. Tem uma pergunta aqui do Lucas Lins. Como faz para jogar com esse estilo com um personagem novo entrando e saindo no meio da aventura? As aventuras, elas têm patamares. Deconfirmation. A aventura é patamar 1, 2. Então, você só pode jogar com o personagem nível 1 e nível 2. Aí, você tem uma aventura patamar 3, 7. Quer dizer, você joga com o personagem nível 3 a 7. Você, às vezes, joga com um grupo com níveis muito diferentes. Tipo assim, uma aventura patamar 1, 5. Você pode ter um cara sozinho de nível 1 e mais 5 caras de nível 5. Está lá você se escondendo no meio dos combates. Mas, no geral, isso funciona. As aventuras são pensadas para todo mundo ter uma contribuição. Você nunca joga com um personagem muito fraco, muito mais forte do resto do grupo. Tem toda uma divisão de patamares de jogo. Se a aventura que estiver jogando no dia não for com um patamar que um personagem seu jogue, você pode jogar com um personagem icônico, que é os personagens prontos, e aí você fica com aquela ficha. Quando o seu personagem chegar no nível de poder absorver aquela ficha, aí ele ganha o XP e o dinheiro daquela ficha. Ou, se for personagem que for um nível muito mais alto, você pode criar um novo personagem e jogar aquela ficha daquele dia que você jogou e não pode jogar com o seu. Como que você justifica a entrada ou saída de alguém? Aí eu vou falar da Pathfinder Society dentro do jogo. Claro que em outros jogos organizados tem outras desculpas. A Pathfinder Society, ela treina aventureiros. Ela tem, dentro da dependência dela, mestres que ensinam praticamente todas as classes. As pessoas chegam mesmo despreparadas e aprendem as habilidades de aventureiro lá. Mais voltada a Parque Elodido, que normalmente um aventureiro comum seria, mas ainda assim é uma aventureira normal. Ou você é um herói que ganhou um convite para ser membro da Sociedade dos Bravadores em campo, criado geralmente o background de todos os personagens jogadores. Esse Lorde Inglês olhou para aquele orque pelado com um lobo gigante e disse O oficial, obviamente, ele será um arqueólogo perfeito para a nossa organização. Vamos chamá-lo para ficar babando em cima dos pergaminhos. O que de fato acontece, porque o que aparece de Bárbaras em campanha de investigação é o caso sério. Na prática, as aventuras funcionam como um episódio do Comandos em Ação. Existe um capitão de aventura da Pathfinder Society. Vamos ver quem está de folga hoje, quem não está fazendo nada. Aí abre a porta do corredor. Você, 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 entre na minha sala. Aí é um grupo de aventureiros totalmente aleatórios. Nunca trabalhou junto, totalmente incapazes de ter as habilidades necessárias para a missão. Quatro bárbaros para investigar uma biblioteca, um bardo frufru, um ladrão nobre e um mago do gelo para ir na selva. Sempre é o pior conjunto de aventureiros possível. Um bando de gente que não sabe falar, só gruem para fazer a missão de infiltração. Parece todos os grupos. Eu acho que a gente vai se encaixar bem nisso. As aventuras Pathfinder Society parecem o episódio dos Simpsons. Você começa a introdução. Ah, vamos ali escalar aquela montanha. Começa a escalar a montanha, de repente cai no buraco e vamos para a selva do dinossauro. Aí eu, droga, vim as passarelas erradas. E aí Eu estava lendo o manual do podcast e vi uma coisa que eu acho que eu nunca reparei no manual antes. Tem como você jogar Adventure Paths normal. Como se fosse jogando na sua casa, com seus amigos, usando os regras que você quiser. E isso dá recursos, dá pontos para personagens normais da Pathfinder Society. Vocês poderiam ter ganhado várias crônicas já da Pathfinder Society, só pelas regras espécies que vocês jogaram. Eu poderia, por exemplo, terminando o livro do Hell's Rebels, eu sei que essa é uma das permitidas. Eu olhei na listinha. Poderia começar jogando o terceiro livro com isso? Usando as crônicas? Pode. Tipo assim, vocês não vão ter personagens que peguem a crônica de terceiro nível. Mas já deixam lá para um personagem futuro quando chegar no nível de pegar aquela crônica. Deixa eu interromper vocês, porque eu não estou entendendo o que você quer dizer com crônica. A gente chama de fichas de crônica. No final de cada aventura tem uma fichinha, literalmente, que você imprime e dá para o jogador que tem lá o que você ganha por ter jogado aquela aventura. E as Adventure Paths têm umas fichas de crônica mais encorpadas, né? Cada uma delas vale um nível inteiro, ganha muito dinheiro. Por ter jogado Adventure Path como jogador, você pode aproveitar aquilo e jogar para um personagem seu da Pathfinder Society que não precisa ter nada a ver com o personagem que você jogou na Adventure Path. É meio que um prêmio para você jogar Adventure Path. E você tem isso com quase tudo, de ler os romances, jogar o card game. Muita coisa você ganha um prêmio na Pathfinder Society. Por exemplo, se existir uma camisa comprada da Paizo com imagens dos livros da Paizo fazendo cosplay de um personagem icônico, você ganha re-roll na nossa vida da Pathfinder Society. Ah, é? Eu tenho uma camisa das Grey Maidens aqui em casa que eu comprei. Tem um jogador mesmo que ele comprou uma camisa só para ir com re-rolley. Pay to win? Eu vou ser muito cheater nesse negócio então quando eu vou jogar. Você não precisa ir vestido, né? Você sabe? A gente faz bandana, a gente faz um casaquinho ou alguma coisa assim. Claro, nos Estados Unidos. Aqui, como não vendem os produtos facilmente, o poder aquisitivo também do brasileiro é a média menor e fica complicado. Porque o grande problema da Pathfinder Society é aquele que, para você usar um recurso de um livro, você precisa ter o livro. Mudando um pouco de assunto, né? Eu vi que existem várias facções da Pathfinder Society e tal. Qual que é a ideia das facções? Como elas funcionam exatamente? Começaram a ter conflitos internos. Traidores, obviamente. E aí eles tiveram uma ideia. Os líderes da Pathfinder Society não devem ser conhecidos pelos membros. Porque se souber quem são os líderes, são o risco da Pathfinder Society ser manipulada por dentro. Então, a ideia, um tanto quanto estapa foi, não sei se você pensar muito bem em respeito, mas foi o que eles fizeram. Então, eles criaram o Decim Verato. Quem manda na Pathfinder, hoje em dia, é um Decim Verato que são dez pessoas que ninguém sabe quem são. Eles têm dez máscaras, artefatos que eles acharam lá, que escondem totalmente a identidade de quem está vestindo. Vocês assistiram aquele filme Scanner Darkly? Eles têm umas roupas lá que ficam alterando a forma do corpo o tempo todo e você nunca sabe qual o gênero, como é a pessoa. Essas máscaras, mais ou menos, fazem isso. Perde todas as características. Não sabe que raça, que gênero, que altura, nada da pessoa. Então, esse Decim Verato são os comandantes da Pathfinder Society e eles têm uma voz, que é o castelão da Pathfinder Society, Ambrus Walsing. Geralmente, ele que manda as missões, mas tem vários outros líderes. Com o tempo, a Pathfinder Society, ainda assim, houve uma certa manipulação. Entrar na história das facções vai entrar na história muito das temporadas, porque teve as cinco facções originais, que eram os cinco reinos que estavam tentando manipular a Pathfinder Society para poder conseguir poder, para tomar o Salon, que foi a história das primeiras temporadas, que eram Osirion, Taldor, Xeliax, Kadira e Andoran. Mais ou menos, elas foram até a quarta temporada, até o final da terceira. Aí surgiram as novas facções, porque eles estavam achando que essas facções eram muito limitantes, nem todo jogador conseguia uma opção, não tinha uma opção muito boa para personagens bons e tudo mais. Aí surgiram as cinco novas facções. Essas eram baseadas em conceitos. A Lanterna e Lodge, que era uma facção oriental, era uma loja do Oriente que está querendo influenciar a exploração do Oriente, e aí tinha os seus objetivos próprios. A Shadow Lodge é uma história à parte muito complicada, mas a gente chamava de um sindicato da Pathfinder Society, que era um grupo de desbravadores que eles tinham sido ferido em aventuras mal feitas dos de Sinverato, desconfiavam dos de Sinverato e meio que foram chamados para sempre ficarem de olho nas ordens dos de Sinverato para ver se eles estavam fazendo as coisas direito, se estavam cuidando dos aventureiros, então eles chamavam do sindicato. Então eles eram corrigidoria da Pathfinder Society. Tem toda uma história por trás, porque eles eram uma facção dissidente, que foi a história da terceira temporada. Acabou lutando contra a Pathfinder Society, teve uma guerra interna. No final acabou com eles sendo incorporados pela organização maior. Tem a Grand Lodge, a Grande Lodge, que é a facção dos fiéis, apenas a Pathfinder Society, que não é ligada a mais ninguém, que é liderada pelo Ambrus Walsen, que é o porta-voz da Sinverato. A Silver Crusade, que é a cruzada prateada, é um grupo de desbravadores que quer usar os recursos da Pathfinder Society para o bem, para destruir a força marina de Golarion, a facção dos bonzinhos. Os ARN, a Máfia, um grupo de venezianos que se infiltrou na Pathfinder Society meio que fez um acordo para ajudar os desbravadores a burlar a lei de vários países na busca de artefatos. Em troca disso, os ARN também ganham umas facilidades. Tem vários membros dos ARN que acabaram entrando para a Pathfinder Society, digamos, ajudar nas missões de recuperar itens valiosos de pessoas ricas, por exemplo. Ainda bem que o Valerian não sabe dessas coisas, porque se eu me lembro bem, teve um monte de artefato evil que a gente não tinha como destruir em Ryze. A gente achava que a Pathfinder Society era um pessoal bonzinho. Não, não, não. A Pathfinder Society, como organização, ela é neutra. É relativamente boazinha. Acontece o seguinte, por exemplo, o Xeliac é um país maligno. Então, se você tem um artefato maligno, perigoso, dentro do Xeliac, você tem que invadir sem que eles saibam. Então, você precisa de pessoas que saibam invadir. Por isso que é a facção para ladrões que estão no grupo. Você tem um ladrão que não se encaixa em nenhuma das facções. Eles criaram uma facção para ladrões. A verdade é essa. Os ARNs, embora eles sejam malignos no geral, os ARNs da Pathfinder Society são relativamente o gente boa dos ARNs. São os caras gangues, tá? Tanto é que o Lida é o cara super gente boa. O Gabriel Carella, o grande treteiro da Pathfinder Society. A gente vendeu aquele caldeirão de fazer os Huni Giants lá. Aí, se a gente vendeu para um cara que era da facção de Xeliac, fudeu! É, mas a facção de Xeliac da Pathfinder Society, ela tem toda uma história de por que ela existe, né? Que a Lida é a Paracondessa, que foi enviada como espiã para espionar a Pathfinder Society, mas acabou traindo o Xeliac para a Pathfinder Society. Tanto é que o que acontece depois, que eu vou falar agora, é que as facções antigas meio que acabam. Primeiro teve uma temporada que acabou a lanterra em loja, e a chá da loja, logo no primeiro ano. Todo personagem tem uma facção. Então, toda vez que você cumpre uma aventura pela sua facção, você ganha um ponto para aquela facção. Meio Harry Potter. Um ponto para a Gryffindor. Cada facção tem um objetivo na temporada. A facção que ganha mais pontos cumpre esse objetivo na história, e as facções que ganham menos pontos perdem esse objetivo e acabam tendo um revés. E a Shadow Lodge e a Lanterna em loja, por dois anos seguidos, ficaram na lanterninha. E elas meio que saíram porque na história tiveram motivos. Teve até duas aventuras, uma para cada uma, mostrando por que as facções acabaram e tudo mais. Mas foi legal. Então, a Lanterna em loja ficou na lanterninha. Muita gente quer que ela volte, né? Mas meio que ela foi incorporada em outra facção. Já achado a loja, spoiler dizer o que foi que aconteceu. E aí teve um evento, a aventura final da quinta temporada, que acabaram todas as facções antigas, por algum motivo. Xeliax, Kadir, Alzirion, Nandorã e Taldor. E os leaders, cada um criou uma facção nova, que não tinha mais ligação com seus países natais. A Xeliax virou o Dark Archive, que a Paracondessa acabou responsável pela segurança de itens mágicos malignos. Então, a facção, que é tipo a Área 51 do filme de Jana Jones, né? Pesquisa e recupera itens mágicos perigosos e leva para um depósito no fundo da Pathfinder Society para estudar. Segundo eles. Ninguém sabe o que realmente eles fazem. Você não pode jogar personagem Evil na Pathfinder Society. Não é a facção... Vou fingir que sou Evil. A facção nefasta da Pathfinder Society. O Quadira se fundiu com o Zarn. Também nesse ano eles ficaram em último lugar e foram absorvidos. As duas viraram uma facção chamada Dex Kenji. O troco ou a troca. Que é uma facção voltada para o comércio e para o lado não ortodoxo da lei. Um lado de fachada dos mercadores, que é o líder de Quadira, que era um príncipe mercante lá. Eu nunca lembro o nome dele. Albi Al, não sei o que lá. O Guarillo Carella ficou responsável pelo tráfico de mercadorias, digamos assim. Os dois ainda aparecem bastante, mas o Guarillo, como é um personagem mais popular, ele aparece sempre. Osírio virou Sábio do Scaravelho. A missão da temporada era salvar o faraó, que tinha sido amaldiçoado. Aí Osírio não conseguiu pontos suficientes e o cara foi expulso. Aí ele fundou uma nova facção com um dragão lá do passado de Osírio. E aí fundou o Sábio do Scaravelho, que procuram descobrir os mistérios do passado distante. Estão mais interessados em arqueologia. E Andorã, que também descobriu uma conspiração lá governamental em Andorã, saiu do exército do país, que era o Major Colson Maldris, e acabou fundando a organização que é a Lâmina da Liberdade. Ele quer espalhar a mensagem da liberdade e da democracia pelo mundo sem se prender ao governo de Andorã. E tal Dork acabou virando a Corte Soberana, que é uma organização de nobres, que quer mostrar ao mundo que os nobres são os verdadeiros heróis do mundo. É a organização do povo engomadinho, que tira onda. Também são os treteiros, especialistas em trilho. Nossa, peraí que eu me perdi. Quantas são? São oito facções. Das velhas, a Cabocha da Lodge e a Lanterna Lodge. Agora vem a parte importante. Como é que funciona uma sessão do jogo, cara? Tem a missão, o grupo tem uma breve explicação, uma reunião com o capitão, como essa é a missão, mais ou menos o que vai ser. Pega umas informações muito mal feitas, dão os equipamentos bestas e vão lá pra missão. Cara, isso tá parecendo Death Watch. Isso tá parecendo Mouse Guard. Pelo menos não existe muita criatividade. Não importa se são exploradores, space narines ou ratos, é sempre igual. Como são aventuras que vão acabar no mesmo dia, você não pode ter muito background, né? Então, o grupo rapidamente aparece no começo da aventura e segue pra fazer a missão. Não só aventura, geralmente o pessoal ainda vai fazer missão de facção, objetivo secundário, um bocado de treta no meio da aventura e acaba acontecendo muita coisa. Os jogadores têm uma série de apresentações, interpretação e tal. O grupo é incentivado a agir em grupo, então não pode ter muito conflito entre os jogadores. Não existe roubo de itens. No final da aventura, todo tesouro que o grupo conseguiu é automaticamente vendido e dividido em dinheiro. Comprar um item que você ganha na aventura, você tem que recomprar com o seu dinheiro. Não funciona muito como mundinho. Tem todo o aspecto game fora do cenário que você tem que respeitar porque é um ambiente onde você não vai encontrar o mesmo grupo sempre. Tem equilíbrio de regras, tem equilíbrio de personagens, tem equilíbrio do dinheiro que você ganha. Então, tem esse aspecto burocrático e eu imagino que é por causa disso que ele não faz muito sucesso no Brasil. Porque você não tem muita liberdade de ficar mudando a aventura, de adequar a sua panelinha, fazer aquele combo absurdo que você queria fazer. Porque a regra é clara. Pode e pode, se não pode e não pode. Uma coisa importante a dizer é que qualquer um pode mestrar uma aventura da Pathfinder Society. Tipo, eu que não tenho por nenhum a ver com isso, eu posso mestrar uma aventura da Pathfinder Society. Eu posso catar porque ele é de uma aventura ali, ler e mestrá-la agora se eu quiser. Pode mestrar se quiser. Tem aventuras gratuitas, mas a maioria é paga. Custa R$3,99 cada aventura. Dólares. As aventuras são boas, no geral. Claro, temos aventuras mais no nível de aventura IPF mesmo, só que de aventura IPF com a história fora de ordem. Você mestre da aventura, geralmente a aventura acaba com 4 a 5 horas. Os jogadores ganham crédito, uma Chronicle Sheet da aventura. E o mestre ganha também, pra colocar num personagem da sua escolha. Como se tivesse jogado a aventura e cumprido todos os objetivos, mesmo que os personagens não tenham cumprido. Se eu mestrar as Adventure Paths normais daquele skin, eu ganho recompensa também? Ganho recompensa também. Ah rapaz, a gente vai jogar isso aí. Cada personagem só pode ganhar a crônica de uma aventura uma vez. E você só pode ganhar uma crônica de uma aventura uma vez como jogador e uma vez como mestre. Então muitas vezes alguém joga uma aventura, mas queria com aquele outro personagem. Porque ganha uma coisa que é muito boa pra aquele outro personagem. As fichas de crônica tem os itens mágicos da aventura. Então às vezes tem os itens únicos. Tem uma aventura mesmo que é famosa, que você vai ver a miséria com o dragão fada. Na Chronicle Sheet ganha a opção de pegar o dragão fada com o familiar. Se você tem prova de familiar e essas coisas todas. Ah, eu joguei com um ladrão e queria jogar com o mago que eu não posso pegar familiar com o ladrão. Aí você mestra a aventura e aí você joga a ficha de crônica pro seu personagem de mago. Acaba sendo muito bom mestrar. Tem várias recompensas também. Quanto mais você mestra, mais você ganha no XP de mestre da Pathfinder Society. Tá liberando várias outras recompensas. Então, mestrar é uma coisa que vale a pena na Pathfinder Society. No final das contas, isso parece um esquema bem MMO de fazer, né? É um MMO offline, mais ou menos. MMM off. É. Vale a pena pra quem não consegue jogar numa campanha, numa Adventure Path. Claro, se você já tem um grupo lá e só quer jogar com eles, aí realmente Pathfinder Society não é legal pra você. Mas é porque aqui no Brasil não tem muito jogo. Mas nos Estados Unidos é uma coisa válida. E aqui no Brasil eu tento organizar pra que haja jogos, pra ver se a gente incentiva a criação de novos mestres. Porque você acaba mestrando uma vez e acaba pegando o gosto. Já vi jogador que queria só mestrar pra ganhar um bônus daquela aventura específica. E acabou tomando o gosto de mestrar e começou a mestrar pra um grupo só dele, por exemplo. Só que essas coisas não precisam ser necessariamente presenciais, né? Você pode mestrar online, você pode mestrar só pro seu grupinho seleto de panelinhas, certo? Certo. Existem três modalidades da Pathfinder Society. A pública, que você mestra em encontros e lojas. A privada, que você mestra num lugar que é só pros seus convidados. Quer mestrar em casa pro seu grupo. Não é porque tem um cara jogando que você é abrigado a deixar ele jogar. E tem a online. Aí você escolhe, é pública ou privada. Mas você pode mestrar online. Aí você tem que fornecer um meio de digitalizar e assinar a crônico cheat e mandar pros jogadores. Tá anotando isso, Caio? Tá anotando? Tô. Pode ser assinatura digital ou tem que usar o correio? É... Não, hoje em dia você tira foto do celular da crônico cheat e manda. Ah, de boa, de boa. Achei que era... Precisa de assinatura digital, assim, lá no meu escritório. Tem o leitor de cartão, assim, e tal. Rapaz, eu já vi que a crônico cheat é assinada pelo Paint, velho. O cara botou o JPG da crônico cheat no Paint e assinou com o mouse. Umas quatro vezes eu já peguei. Nossa, eu vou mestrar pro file no seu site. Eu começo a ler o manual e desisto. Ah, que legal, eu vou mestrar o file no seu site. Todo empolgado, assim, nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal. Aí quando eu vejo, nossa, tem muita coisa. Tem muita regra, muita coisa específica e alguma desanimada. Essas coisas devem ter sido lançadas ao longo do tempo, também, como foi o Pathfinder. Aí chegar agora, né? Você tá bem maduro já, o ambiente, você chegasse meio perdido de tanta quantidade de coisa que tem. Que é igual com o Pathfinder também. Tem lá 20 mil de livros e a pessoa fica perdida. Foi isso mesmo? Foram crescendo as regras, as opções, etc, ao longo do tempo? Ou não? Era mais ou menos assim no começo mesmo? Não, eu acho que não. Óbvio, tinha limitação de regras, mas nem tudo você pode fazer. Por exemplo, na Pathfinder no seu site não tem criação de itens. Só aí você tem que fazer uma mudança em várias classes. Por exemplo, Mago, que ganha um fit de criação de pergaminho. Na Pathfinder no seu site ganha outra coisa. Algumas mudanças de regras básicas. Agora, claro, todo livro que sai na página da Pathfinder no seu site, dizendo que aquele livro vale para a Pathfinder no seu site ou não. Isso está sempre sendo atualizado. Algumas coisas presentes. Você descobre que é alguma coisa muito roubada. Daqui a pouco essa coisa sai do permitido. Claro, quem já tem continua. Aí você descobre que uma coisa está valendo. É adicionar aquele arquétipo que antes era proibido e agora pode. Você acaba tendo que precisar muito o que pode e o que não pode. Agora, fora isso, quem joga só com o básico e tudo mais é super simples. Você pode querer pesquisar o que aconteceu antes na história da Pathfinder no seu site. Cada temporada acaba sendo uma história nova e precisa saber muito o que aconteceu no passado. Só quando vai acontecer algum evento, mas geralmente na própria aventura tem o que importa para saber sobre aquela história. Aproveitando que a gente já entrou nisso, quais são as regras para a criação de personagem na Pathfinder no seu site? O que é diferente do Pathfinder normal? Todo personagem começa com 150 moedas de ouro. Você não joga o dinheiro inicial. É fixo. Todo personagem começa com dois traits, que é uma coisa que nem todo mundo usa. Principalmente quem só joga com nível em português, que são as características. Tem características específicas da Pathfinder no seu site. Então geralmente todo mundo começa com um trait de facção, que é um trait novo que só existe na Pathfinder no seu site. Cada facção tem seus próprios traits. Tem alguns traits até bem roubados, nível fit. Máximo HP nível 1. O HP de nível você também não joga. É aquele usado na média. Não existe fit de criação de item. Manual tem o que você substitui, se seu personagem ganha 1 de graça. Não pode fazer personagem maligno. Você não pode ser adorador deuses malignos em algumas situações. Outras são permitidas. Uma pessoa que não tenha nada, não tenha nenhum livro de Pathfinder, ele pode jogar com o quê? Quais são as opções liberadas para ele? A Pathfinder S7 assume que todo mundo tem um livro básico. Poderia usar personagens do livro básico sem problema nenhum. Quando a gente diz assume, bota entre aspas. Nós não perguntamos. A gente assume que todo mundo tem um livro básico. Você pode fazer um personagem. Inclusive tem uma modalidade da Pathfinder S7. O jogo core só permite personagens usando opções do livro básico e o PDF de traits que tem de graça no site da Paz. Obviamente teria que ter os outros livros que você vai usar no personagem. A partir daí que você tem que comprovar alguma coisa. Agora você tem que baixar o manual da Pathfinder S7 e fazer o seu personagem de acordo com essas regras. Aqui a galera todo mundo tem Hero Lab. Tem um botãozinho no Hero Lab lá. Personagem na Pathfinder S7. E já checa todos os seus fits. Vê se tudo está legal, todos os itens que você comprou e manda bala. Aproveitando, o Augusto Alves fez uma pergunta. Se é possível jogar usando Hero Lab? Oficialmente não. O que é válido é só o livro físico ou o PDF. Você pode comprar no Rumble Bundle. Ganha o PDF lá, tira um print screen da sua compra do Rumble Bundle com a lista dos livros que tem lá e está válido. Muita gente começou a jogar assim. Nesse último Rumble Bundle teve da Paiso. Comprou, deu um dólar lá, comprou um bocado de PDF e começou a fazer um bocado de personagem por causa disso. A ficha do Roll20 agora, de Pathfinder, também tem uma opção de Pathfinder no seu site. Eu não testei, mas aqui tem essa experiência, aqui tem seus outros pools de recursos que você tem. Tem alguma coisa nesse naipe, assim. A Pathfinder S7 tem um bocado de recurso. Extra, por exemplo, cada facção tem um cartãozinho da facção. São missõezinhas que você pode fazer em qualquer aventura e você vai ganhando conto de facção. Tipo assim, a Dark Archive. Se você comparar um livro misterioso com conhecimento antigo, conhecimento proibido durante a aventura, você vai ganhar um ponto de facção. Ganhando ponto de facção, você ganha benefícios que você usa no seu personagem e tudo mais. Então, você tem cheio de habilidades extras que você vai ganhando, que não tem nada a ver com a ficha do personagem. Você vai ganhando nas aventuras, que eles chamam de booms, que são uns bônus extras. Deve ser isso que essa ficha permite. Deve ser, deve ser alguma coisa sim. A maioria das regras opcionais da Pathfinder nasceu da Pathfinder Society. O Chimente Intrigue quase todo nasceu da Pathfinder Society. Regras opcionais usadas em cenários. E tem muito mais regras que nunca apareciam em livro nenhum, por exemplo. Tem uma regra de investigação, de uma aventura chamada Scalas of Trigger Crusade. O pessoal odeia essa regra, mas eu achei fantástica para aventuras de mistério, essas coisas assim. Eu vi no manual também, da Pathfinder Society, né? Os personagens ganham, além de dinheiro e de XP, eles ganham também fama e prestígio. Como que é isso exatamente? Cada aventura tem um objetivo principal. Digamos que o objetivo da aventura é que esse personagem tem que cumprir para, digamos assim, fechar a aventura. Atualmente, elas têm também um objetivo secundário que você não sabe no começo da aventura. Aparece no meio da aventura que você acha que a Pathfinder Society gostaria que eu fizesse isso. Tipo assim, a aventura é para resgatar uma pessoa que desapareceu na selva. Aí, no meio da aventura, passa pelas ruínas de um ídolo que tem uma informação que é o objetivo da temporada. Aí você, hum, eu acho que eu tenho que pegar esse ídolo. Você pode cumprir a aventura só salvando a pessoa que você foi resgatar, mas se você pegar o ídolo também, aí você cumprir o objetivo secundário. Se você cumprir o objetivo principal, você ganha um ponto de prestígio. E um objetivo secundário é outro ponto de prestígio. Os pontos de prestígio, você pode comprar itens mágicos, você pode comprar vaidades, que eles chamam vanities. São benefícios na história, dentro da Pathfinder Society. Ganhar magias de graça. E permitem você comprar itens mágicos. Tem uma lojinha de itens mágicos de cada facção. Conforme você vai ganhando pontos de prestígio, você vai podendo comprar mais coisas. Tipo assim, até cinco pontos de prestígio, você só pode comprar até 500 GP. Sete pontos de prestígio, você pode comprar um item de 1.500 GP. Por aí vai. Se não, você só pode comprar os itens que aparecem nas suas fichas de crônica. Tipo assim, você achou um espada a mais um durante a aventura. No final, quando você ganha aquela crônica cheat, meio que aquele item fica numa loja permanente só pra você. Então, por exemplo, você não consegue comprar varinhas que não estejam cheias na Pathfinder Society. Você só compra varinha de 50 cargas. Agora, se você achou uma varinha durante a aventura, ela passa a integrar sua loja de itens mágicos. Tem umas aventuras chaves. Varinha de cura de 15 cargas, que é uma coisa que o pessoal valoriza muito. Varinhas de nível baixo com poucas cargas são baratas. Aí você ganha a crônica cheat daquela aventura, aí você compra aquela varinha. E você gastar essa varinha numa aventura inteira, o que acontece? Você só tem permanente no seu personagem o que você comprou com o seu dinheiro. Você ganha o dinheiro no final da aventura, aí você tem toda uma ficha só pra você comprar itens mágicos. Você tem que fazer uma verdadeira auditoria do que você gastou, o que você comprou. Aquela varinha é sua. Se você gastou carga, você tem que marcar que gastou a carga. Quando acabar, acabou. Uma varinha que você ache durante a aventura, você pode usar ela à vontade. Que no final da aventura, ela vai vender pelo mesmo valor. E se você comprar ela de volta, ela vai estar cheia como se você nunca tivesse usado. Então o pessoal sempre dá preferência de poção que você achou na aventura. Sempre tem guardas com poção de cura no meio da aventura. Então vamos pegar a poção de cura dos guardas. Beleza, você achou a varinha, comprou ela, aí você vai pra uma outra aventura. Outro dia, você começa lá com a varinha. Aí acaba a próxima aventura, você acabou com a varinha. Você pode comprar ela de novo? Algumas sim. Algumas varinhas tem limite, só um. Agora tem outras que são limite infinito e você pode ficar comprando a de infinito. Que meio que você achou um stock daquelas varinhas e pode ficar comprando. Esse esquema todo me lembra muito quando eu joguei o card game pelo aplicativo de celular. Que durante o jogo que você tá rolando, você consegue adquirir cartas novas do personagem. Só que quando acaba aquele jogo, aquelas cartas ou você coloca no seu deck e elas fazem parte do seu deck. Ou esquecer elas, você só vai ter acesso e achá-las de novo. É, ou você declara no seu imposto de renda ou esquece. Ah, vem por aí. Pessoal, tem uns vícios já da parte do Final Society, por exemplo. Como você gastar varinha, você tá gastando do seu dinheiro e você joga muito com estranho lá nos Estados Unidos. Ninguém cura ninguém com sua própria varinha. É meio que recomendado que você use os seus dois primeiros, ponto de prestígio ou pra comprar uma varinha de cura. E aí quando você toma dano, o clérigo usa sua varinha pra te curar. Que lá o pessoal não sabe dividir não. Muita pouca gente faz um healer. Todo mundo anda com a sua própria varinha de cura pra ser curado. Aqui no Brasil não. Aqui o pessoal faz clérigo e sai curando todo mundo de graça. Ninguém se importa muito com isso. Mas eu acho que, às vezes, o pessoal faz pressão. Tipo assim, se você não comprar a sua própria varinha no primeiro dia, você é um peso do morro. Tem uma coisa que eu vi na manual, né? Alguma deficiência no jogo, uma doença, envenenamento, coisa assim. Você tem que pagar os recursos pra conseguir remover isso de você. Por exemplo, uma magia de curar a doença custa um ponto de prestígio. Aí se você terminar a aventura doente, automaticamente perder um ponto de prestígio que você acabou de ganhar pra tirar a doença. Se tiver um clérigo no grupo e ele tiver a magia preparada, ele poderia usar em você? Pode. Agora, por exemplo, nas Estados Unidos as pessoas cobram pra isso. E aqui não. Ah, dá pra fazer comércio entre as pessoas? Ah, assim, paga aí vinte dessas peças de ouro e eu te curo. Dá pra fazer isso ou não é? Não, isso não dá pra ficar passando no personagem. É capaz de cobrar a folha do jogo. Tipo assim, me dê 10 dólares. Paga um lanchinho aí. É uma coisa muito estranha que aqui no Brasil a gente não sente, mas que lá tem. Lá eles jogam muito como desconhecido. Fora da mesa de jogo, você não fala com aquela pessoa. Não é seu amigo, não é nada seu. Às vezes nem sabe qual é o nome do jogador. Você sabe o nome do personagem. É até melhor essas situações. Quando você joga RPG aqui em São Carlos, né? Eu não sabia o nome das pessoas que eu tava jogando, porque isso é ninguém. Aí, por muito tempo, o Estefan chama ele pro nome do personagem. Por muito tempo, assim. Muito tempo. Ah, tem uns amigos nossos aqui, óbvio. A gente sabe o nome da pessoa. Quando a gente vai ligar pra cada pessoa, por exemplo, chama pelo nome do personagem. O nome do personagem é muito melhor. É o mesmo. Barra Muti. Nunca foi o nome do personagem. É o nome que todo mundo me chama. Quer dizer, mentira. Todo mundo chama de ele. Como funciona essa questão das temporadas, né? Como que elas influenciam no cenário, de maneira geral? O Gollaren tá parado no tempo, né? A TV3PF é fechada em si. A Pathfinder Society não. É o único lugar que a história tá andando. Passou-se nove anos desde o começo da Pathfinder Society. Então, teve nove anos de história, mas tá acontecendo coisas novas. Cada temporada tem 28 cenários. E eles foram firmes desde a temporada 0 e fizeram isso direitinho. Começou na temporada 0, acho que foi em 2009. 2017 tá na temporada 8. Então, são nove temporadas. A temporada 0 foi playtest, porque ela ainda era 3,5. E a temporada 1 foi a primeira do Pathfinder RPG mesmo. Cada temporada tem uma história geral da temporada. Menos a 0. Muita gente usa as aventuras da temporada 0 pra encher linguiça, como filler. Pra dar XP pra jogadores novos. Como se fosse um seriado. Cada temporada são os episódios do seriado. Você vai acompanhando as aventuras de mais ou menos 3 ou 4 grupos, né? Tem as aventuras do Tyer 1,5. As aventuras do Tyer 3,7. As aventuras do Tyer 5,9. Do 7,11. E agora que eles criaram o Tyer de nível altíssimo, que é o 9,15. Que são os patamares de níveis dos jogadores daquelas aventuras. Mas os plots das aventuras, esses grupos diferentes, de níveis diferentes, se misturam? Então, das 28 aventuras, cada Tyer tá tendo uma plotline, um arco de narrativo diferente. Então, nessa temporada, Stolen Storm, tá acontecendo o seguinte. Em Golarion, só existia os lords elementais malignos. Havia, em algum momento, lords elementais benignos, só que eles foram todos mortos. Só sobraram os malignos e pronto, acabou. E aí, a Pathfinder Society, no final da temporada passada, achou um artefato que o lorde do ar benigno tá preso dentro do artefato. A plot da temporada agora é que o pessoal tá explorando os planos elementais. Descobrindo uma forma de libertar o lorde do ar a tempestade roubada do título. Enquanto os lords malignos estão tentando impedir que isso aconteça. Isso é uma aventura de nível alto? Isso é a trama da temporada. Isso tá acontecendo ao longo de várias coisas. Então, por exemplo, nível baixo tá explorando o plano da terra. Nível médio tá explorando o plano do fogo. Nível alto, tretas mais sérias, cutulescas lá. Várias outras histórias acontecendo ao mesmo tempo. Sempre tem tramas que vão acontecendo toda a temporada, independente da temporada atual. Por exemplo, um arco narrativo de um museu que fica no salão lá. Todo ano tem uma treta. Todo ano acontece a mesma coisa. Teve um ano que as exibições criaram vida. No outro ano, uma névoa lá transformou todo mundo em homem das cavernas. No outro ano, o plano das sombras invadiu o museu. No outro ano, o descovador caiu no museu. E por aí vai. Geralmente, eles fazem uma trama relacionada ao adventuripéfico que tá acontecendo no momento. Na época de Iron Gods, teve uma trama envolvendo o Numéria. Na época de Wait, teve essa crossover com a cruzada. Só agora, com Iron Fang, que eles não tão fazendo nada. Essa é a primeira temporada que não tá relacionada junto ao IPF mesmo. Eles resolveram fazer a experiência de parar o crossover. E aí, eles tão indo pro Planamental, que é uma área que ninguém nunca foi. Só em Legacy Fire, lá atrás. E agora, a gente tá explorando os Planamentais, que é uma coisa que não foi explorada. Eles vão muito em lugares que ninguém nunca foi. É muito interessante mesmo. Até pra quem gosta de Golarion, pra pesquisar, assim. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Malek. Os locais e personagens que estão na temporada são canônicos no cenário oficial? São e não são. É o canônico de Shrinder, basicamente. Tanto é que a gente fala que existe o cânone da Pathfinder Society, que é tipo uma realidade paralela do Golarion normal. Por exemplo, existem crossovers com o Adventure Spethes. Quando aconteceu o Water of the Hytos, que teve lá a derrubada de Canabres, que a cidade caiu e começou a invasão lá dos demônios, teve esse plot dentro da Pathfinder Society também. A trama da temporada foi que a Pathfinder Society descobriu uma cidadela perdida dos anões dentro da Urdhund. Quando eles estavam lá negociando com os cruzados pra escoltar eles até a área da cidade perdida, teve a queda de Canabres e a Pathfinder Society meio que ficou envolvida nas cruzadas, os eventos paralelos ao Water of the Hytos. Só que o Water of the Hytos, no final da campanha, spoiler, a Urdhund é encerrada, né? E na Pathfinder Society não aconteceu isso. Então, ele é um cânone que não é nem o do Galaria normal, nem da de Venturi Path. É um cânone próprio da Pathfinder Society. Tanto é que também o Runilord é derrotado na Pathfinder Society, né? O Runilord é da preguiça. Só que o pessoal fica perguntando, ele não vai aparecer de Venturi Path? Aí, não. Ele pode aparecer, porque ele foi derrotado no cânone da Pathfinder Society. Mas e a preguiça dele aparecer, né? Então, claramente não. Olha que não teve preguiça nenhuma, viu? Foi duro derrotar esse cara. É tipo as séries da Netflix da Marvel. Tem os Vingadores lá. E aí tem a Cage, Jessica Jones. Eles estão no mesmo mundo, mas ao mesmo tempo não estão. O outro cenário nunca cita eles, nunca fala deles. A única vez que aconteceu foi naquela Venturi Path de Chatelha de Star. O grupo da Chatelha de Star é membro da Pathfinder Society. Aparecem vários NPCs da Pathfinder Society, mas só ficou nisso. Eu odio os EUA, porque tem gente que tem raiva da Pathfinder Society lá. Não gostam desse negócio de ter o livro, e aí tem raiva de mestres que insistem em usar as regras da Pathfinder Society na mesa de jogo fora do jogo normal. Não permitem nenhum arquétipo ou feat que não seja permitido na Pathfinder Society. É uma coisa comum nos EUA. Eu aqui também faço isso, geralmente. O que é proibido na Pathfinder Society, geralmente, são coisas roubadas. Então, meio que eu uso como parâmetro de comparação. Principalmente com bichos que tem ódio mortal da Pathfinder Society. Na internet teve a campanha contra a Chatelha de Star, porque a Pathfinder Society é uma organização maligna, porque tem os ZARN, como vocês mesmos estavam falando. Esse inverato é maligno, e estavam forçando jogadores a jogar pessoas malignas. Teve aquela cruzada contra a Chatelha de Star, e meio que eles decidiram que ninguém nunca mais vai ser obrigado a ser membro da Pathfinder Society em Venturi Paths. Pô, que procura desse povo. Eu sigo algumas das regras que eles falam. Talvez eu siga todas porque eu não conheça todas, porque eu não vou a fundo também. Mas de classe e arquétipo que eles banem, eu costumo banir também, de maneira geral, né? Eu tirei o Summoner original e tudo mais. E eu acho que eu seguiria também se conhecer todos os feats e coisas assim. Devia ter um Google, sabe? Eu procuro um feat e ele fala se feat pode ou não pode. Acho que vai ser mais fácil. Tem alguns feats e arquétipos que eles não proibiram porque acham roubado. Eles proibiram porque querem deixar isso como recompensa para uma aventura específica. Tem uma aventura que permite uns feats lá de asa e mar, porque é uma aventura que envolve você encontrar lá uns anjos, não sei o quê. Aí o feat é proibido, mas na crônica daquela aventura tem lá. Essa crônica permite você pegar tal feat mesmo sendo proibido, porque é o prêmio daquela aventura. As raças são proibidas por causa disso. Eles usam as raças com prêmio para quem vai às convenções. Cada Gen Con de cada ano é uma raça. E na convenção da Nintendo, pegar um mil. Tem umas convenções online com os países que não conseguem fazer número mínimo de mesas para conseguir esses booms especiais. Tem vários booms, se não é só de raça, que permitem várias coisas. Mas a maioria é de raça. Hoje em dia para jogar com Asimai, com Typhoon, é só um boom de convenção. Aí o pessoal às vezes se junta para fazer uma convenção online para ganhar esses booms especiais. Qual é o mínimo de mesa para a convenção online? Sete mesas. Olha, nesse chat aqui tem quatro mestres que conseguem tranquilamente mestrar uma aventura. Eu, você, o Max e o Stefan, tranquilamente mestramos alguma coisa. Você recomendaria a gente começar jogando o 8ª temporada? Jogar as temporadas antigas? Quem chegou agora entra aí nessa viagem dos planos elementais, mas já teve muitas outras tramas que já aconteceram, que não importam tanto agora, mas que você também pode jogar, né? Tem essa coisa maluca da parte de frente social, que você pode jogar as aventuras antigas. Tem lista na internet de ordens de aventuras que se você jogar, a trama faz sentido. Joga essas aventuras nessa ordem como se fosse a de Vitori Pass, para grupos fechados. Se você não joga as aventuras nessa ordem, você fica por dentro dessa trama, desse arco narrativo. Tem uma lista de Absalom. Todas as aventuras que você passa em Absalom na ordem cronológica. Aí você tem a história de Absalom. Lista só de Varizia, que é a aventura que se passa em Varizia, e aí você acompanha toda a saga do Runilord, toda essa trama. Tem alguma aventura que você gostou muito de ter mostrado ou jogado? A parte de frente dessa site tem várias histórias muito legais que são continuadas, que às vezes você joga fora de ordem e você não consegue perceber. Mas são um nível de aventura de perto mesmo. Posso falar assim de aventuras que eu adorei. Por exemplo, The Stolen Heir, o Herdeiro Roubado, que é uma aventura da quinta temporada. Eu adoraria continuar essa aventura com uma campanha. Achei a história da aventura tão boa e queria continuar com uma campanha minha. Que só aventurar para a Defensa Site você nunca mais volta. Até a história que acaba com a conspiração lá de Andoran. O trio de aventuras agora que a gente jogou da temporada 6, que se passa lá em Muange, na África. Poxa, foi muito legal aquela sensação mesmo de Anna Jones. Você descobriu um mistério que ninguém mais sabia no cenário. Todos os outros livros davam como mistério. Como foi que aconteceu tal coisa? Tem uma pergunta aqui do Gustavo Malek. Quais os suplementos mais indicados para quem quiser jogar na Pathfinder Society? Ou como personagem da Pathfinder Society? Tem uns livros da Pathfinder Society. Dois campanhas de settings e um player companion só sobre a Pathfinder Society. Mas hoje em dia eles já estão até desatualizados na trama. A gente nem recomenda mais assim. Você só precisa mesmo do core e ler as aventuras. Porque para o mestre, o mestre pode usar o online. Eles deixam. Para mestrar você não precisa ter os livros. Como todos os monstros e todas as regras estão online no PRD. Para o mestre é fácil. Inclusive hoje em dia estou incluindo a assiste de todas as criaturas citadas num apêndice no final da aventura. Quando estiver em um lugar que não tem internet, você não consegue às vezes mestrar. Agora para o jogador é o que o seu personagem fizer. A Pathfinder Society aceita qualquer tipo de personagem. Tem gente assim que você fica perguntando como foi que a Pathfinder Society aceitou esse monstro dentro da organização. Tem uns bárbaros assim que nem sabem ler. Pegaram um arquétipo primitivo, um orc meu do Homem das Cavernas. O que esse cara está fazendo aqui? Mas tá né? O Augustelos perguntou aqui como que os bestiários influenciam na Society. Animais com pênios, magias de polimórpia. Eles listam os bestiários para você ter a magia, sei lá, polimórpia e plant. Aí você quer se transformar num treante ou num monstro planta que só existe no bestiário 4, por exemplo. Aí você tem que ter o bestiário 4 para poder usar aquela forma. Fora isso, Summon, Spell e essas coisas todas. Você precisa ter o bestiário para poder usar essas formas. Fora isso, nada. Se eu quiser jogar Pathfinder Society, onde eu encontro jogos acontecendo aqui no Brasil? A melhor chance de jogar é online, a não ser que você mora em Salvador. O pessoal em São Paulo jogava lá na loja da Devi. Desculpe se você estiver ouvindo isso e esqueci o seu nome. Apesar de falar com você quase toda semana. Estavam dizendo que iam retomar o jogo agora esse ano, que eles tinham dado uma parada. Eles jogam de vez em quando o Pathfinder Society lá em São Paulo. Se quiser jogar oficial, presencial, sem ficar de olho no Facebook, no grupo da Pathfinder Society Brasil, que eu anuncio tudo lá. Fora isso, é jogo online. Mesmo aqui em Salvador, a gente tem um grupo do Telegram e um do WhatsApp. Eu fico dizendo, e esse final de semana alguém quer jogar? Só dois respondem. O jogo da Pathfinder Society oficialmente você precisa no mínimo três jogadores. Aí não dá. Pula uma semana. Nunca pode três ao mesmo tempo aqui. É coisa fantástica. Difícil, hein? Jogando em casa é capaz de ter algum lugar. Nem eu sei todos os jogadores. Os nossos amigos e irmãs de Portugal. Portugal tem uma Pathfinder Society fortíssima. Fazem reuniões todo mês. Eu fico admirado como eles são unidos lá. Dezenas de mesas numa convenção. Coisa de louco. O grupo do Facebook deles não tem postagem. Sei lá, tira nas minhas há uns dois anos. Fala um pouco pelo Facebook, mas são muito unidos por outros meios. Por incrível que pareça, Mato Grosso do Sul, lá em Sinop, tinha um grupo lá. Não sei se eles jogam até hoje, mas jogavam. Conta pra gente como você fez pra virar Venture Captain. Quando começou o Pathfinder, tinha poucas aventuras, né? Essas aventuras da Pathfinder Society eram curtinhas. Era só PDF, então era baratinha, né? Eu disse, poxa... Eu tava mestrando Ryzen na época. Acho que eu vou comprar uma aventura dessa da Pathfinder Society e enfiar no meio de Ryzen como se fosse uma quest alternativa. E eu achei a aventura legal, assim, tão cheia de conteúdo, tão inovadora, assim, que eu comecei a comprar as aventuras da Pathfinder Society só pra ler. Essa é a primeira vez que eu mestrei, eu nem reportei. Aí, um dia, um grupo de amigos meus, que não era o grupo que eu jogo normalmente, chegou. Aí, Berti, bora jogar uma aventura, um one shot de Pathfinder só pra gente viver o sistema? Aí eu disse, bora! Ah, vou usar aquela aventura da Pathfinder Society, que ela é rapidinha, é só one shot mesmo. E aí eu disse assim, bora jogar sério? Bora fazer os personagens pela regra da Pathfinder Society e reportar oficialmente? Aí a gente, bora, bora! Aí todo mundo aceitou a brincadeira e eu reportei. Um mês depois, chegou o e-mail da Pathfinder Society. Você foi um dos primeiros que reportou aí na América do Sul, você tá interessado em ser aventura e capitã? Aí eu disse, poxa, eu nunca nem joguei na aventura da Pathfinder Society, eu fui de brincadeira. Na época, eu tava tendo amizade com o pessoal aí de São Paulo, que fazia um podcast também. Eles jogavam o Pathfinder Society, né? Só que ninguém deles queria ser capitão, porque jogavam outros sistemas e só jogavam o Pathfinder de brinques. Pô, Herbert, você é um cara que conhece muito de Pathfinder, conhece muito da Paiso, conhece muito de Golara. Você devia aceitar tentar ser capitão. Tinha uma capitã na América do Sul, ia ficar mais fácil pra gente organizar os jogos aqui, não sei o que, não sei o que lá. Mandei o currículo pra Paiso e aí acabei virando capitão. Eles pararam de jogar, obviamente, né? Botaram a pilha em cima de mim e depois saíram. Aí eu comecei a organizar jogos aqui, porque uma das coisas de ser capitão, todo mês eu tenho que mestrar pelo menos um cenário, né? Estava tendo os encontros de RPG aqui em Salvador e comecei, ah, vou nos encontros de mestre, uma aventura da Pathfinder Society. Os jogadores começaram a voltar todo mês, pedir jogos fora e acabou se tornando uma experiência contínua aqui em Salvador. Porque tem muita gente que não tem tempo, realmente, de jogar uma campanha toda semana. Estamos num grupo que não se reúne toda semana e que gosta de jogar toda semana mesmo. Aí vai lá e joga na Pathfinder Society naquela semana e tudo mais. O mal é que o pessoal daqui é um pouco mais velho, né? Então muita gente com filho e as pessoas que poderiam mestrar não tem muito tempo de mestrar. Esse tipo de animal companion dá trabalho. Pois é. Não dá pra crescer muito, por exemplo. Se de aparecer em 12 jogadores, que aconteceu uma vez comigo, eu não tenho como colocar 12 pessoas numa mesa. O máximo na Pathfinder Society é 7. Tomei até a apagação dos Estados Unidos que eu botei numa mesa com 9 pessoas. Eu não consigo crescer muito por falta de mestres. Tem até um capitão no Rio, na verdade é um tenente, que é um outro cargo. Mandou o currículo, foi aprovado e tudo mais, mas ele não tem também muito tempo. Ele joga mais online. Eu pedi até pra sair, que não tá tendo expansão nenhuma aqui no Brasil. Desisti, né? Eu deixei de ser capitão. Quando o livro do jogador saiu mesmo, que foi aquela enrolação toda. Sai, não sai, sai, não sai. Aí o pessoal voltou a jogar, se entusiasmou de novo. Aí eu comecei a mestrar de novo e me pediram de novo pra ser capitão. Eu disse, poxa, não faz nem justiça ser capitão. O capitão ganha todos os PDFs da Paz e de graça, né? Apesar de eu assinar tudo, ter o direito de ganhar os PDFs de qualquer forma, é injusto eu ganhar sendo que eu faço tão pouco. Se você acha pouco, então você quer ser capitão da América do Sul inteira. Porque tem gente jogando na Argentina, no Chile, no Uruguai. Aí eu disse, ah, então tá. Aí por isso que eu sou capitão regional não oficial, né? Eu só tenho um cargo de Venturi Capitão pra ficar na América do Sul muito pequena. Mesmo pra um capitão regional. Eu sou só Venturi Capitão e tomo conta do continente todo. Que responsa, hein? Mesmo assim, muito pouco, velho. Tem uma guria na Argentina que ela faz um trabalho bem melhor. Na Argentina, ela chegou a organizar um especial. Sete GMs pra poder mestrar. Uma mesa pra cada tire. É um evento que só tem convenção mesmo. Você que deveria ser a capitã da América do Sul, mas ela não quer. Ela prefere só cuidar do grupo dela. Fiquei com essa responsabilidade, mas ainda assim, muito pouco. Muita pouca gente joga. Aqui no Brasil, esse negócio de ter que ter o livro é muito complicado. Porque às vezes não pode nem comprar. Pela ADVI só tem o básico. Pra comprar em PDF, tem? Não, ADVI não. PDF, os livros. As aventuras estão em inglês. Eu não tenho permissão pra traduzir. Eu pedi permissão pra ADVI pra traduzir o manual da própria Pathfind Society. Foi a época que saiu o Pathfinder. A ADVI me ignorou. Nunca entrou em contato comigo e tudo mais. Mas eu disse que eu não posso disponibilizar. Só a ADVI que pode disponibilizar pro Brasil. Aí eu desisti. Meio que eu tô seguindo com a barriga nesse negócio. Mas eu tô tentando sobreviver, né? Ver aí se a ADVI lança mais livros. Se o pessoal tem entusiasmo. Mas daqui no Nordeste que é complicado, né? Se eu morasse em São Paulo, aí tem mais eventos de RPG por aí do que aqui. Pode ser que eu conseguisse mais coisas. Mas daqui de Salvador, eu não posso ficar viajando. Eu acho que no final das contas não tem como a gente depender muito da ADVI pra isso também. Ah, não. Agora eu quero fazer o desabafo. A ADVI Iberia traduziu o manual da Pathfind Society. Traduzi todo ano. Já traduzi várias aventuras. Liberou tudo de graça com o FTP da vida pra todos os fãs baixarem. O pessoal da Argentina, da Uruguai. Os caras me mandando um link. Tá tudo de graça pra eles. Eu fico numa raiva. E a mesma ADVI, gente. Como é que pode? Eu já falei com os caras ADVI. Eles vieram numa convenção de RPG aqui. Já falei. Me apresentei. Me disseram. Ah, a gente vai fazer um contato com você. Não sei o que. E nunca mais. O cara que mestreou em São Paulo. Ele mestre lá na loja da ADVI mesmo. Ele disse que os caras estão super abertos a conversar com eles e tal. Mas não tem o mínimo interesse na Pathfind Society. Quer dizer, a divulgação do produto deles não tá nem aí. Eu lembro que quando eu mestrei o Ibi Goblins, né? Que era a primeira aventura. A única, na verdade. A aventura traduzida pro Brasil da... É a Vale. Era pra Pathfind Society. É a única. Pontei em contato com eles. Olha, joguei aqui. Tá, tá, tá. Tudo assim. Foi um retweet. Já falei até isso. No exalatório lá pros Estados Unidos. A ADVI não tá nem aí pra Pathfind Society. E pronto, acabou. Aliás, o Pathfinder, como modo geral, fica parecendo que eles foram obrigados pela ADVI Iberia. Ó, a gente comprou a licença do Pathfinder. Aí fiquem com vocês. Eu acho que a gente pode mudar pra RPG. Qualquer RPG eles estão sendo obrigados a fazer, sabe? Eles não querem. Eu ofereci pra ADVI, oficialmente. Ó, eu lanço na comunidade do Pathfinder RPG Brasil as histórias icônicas e pra comemorar o lançamento do livro. Eu só preciso da autorização de vocês porque vocês tentam todos os direitos. Aí eles vão pensar e nunca me responderam. Como colocado aqui, rolou aquele bom e velho cagou. É a melhor definição que é possível. Eu acho que dá pra organizar alguma coisa legal pela internet. Pra gente começar a jogar e tal. Talvez as pessoas que querem jogar também. Haha, finalmente. A mosca percebeu que está na teia da aranha. Passa a sua cara de exaia. É. Uma das nossas ideias que a gente tem no canal, que a gente nunca conseguiu cumpri-la, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, é ter um jogo pra pessoas de fora. A gente abre chamada, quem quiser jogar, joga. E é muito fácil de fazer algo assim na Pathfinder Society, sabe? Eu acompanho vários jogos da Pathfinder Society de fora, que jogam pela internet. Grupos fechados mesmo. A gente pode jogar de vez em quando e eu organizo. Que é a nossa ideia, na verdade, não só botar você como mestre também, ou caio como mestre, ou eu voltar a mestrar. Mas da gente tentar ajudar a espalhar isso aqui no Brasil, com essa ideia da Pathfinder Society. E a gente pode jogar uma Pathfinder Society não oficial também. Muita gente desbarra no problema de eu não tenho tal livro oficialmente, queria fazer tal combo, e aí eu não vou comprar o livro só pra pegar aquele feat, e aí eu não vou jogar por causa disso. É um problema que eu vejo muito. Aqui em Salvador, como tem a permissão, mais ou menos, de um grupo poder dividir os livros, e como só eu mestre na maioria das vezes, meio que muita gente tem um personagem só pra jogar comigo. Tipo assim, só joga se fica eu mestrando. Eu acho que a gente pode fechar o podcast por aqui. Beleza, gente? Valeu aí, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.